Olá, me chamo Simone Diniz Junqueira Barbosa e coordeno a Especialização de Interação Mano-Computador, IHC, Experiência de Usuário, UX. Eu sou professora associada do Departamento de Informática da PUC-Rio, onde concluí meu doutorado na área de Interação Mano-Computador. Eu me chamo Alberto Raposo e também sou professor associado do Departamento de Informática da PUC-Rio, sou doutor em Engenharia Elétrica de Computação pela Unicamp na área de Computação Gráfica. Eu também sou um dos coordenadores da Especialização em IHC e UX. A Especialização em IHC e UX foi construída no Departamento de Informática da PUC-Rio, que é pioneiro e referência na área de Computação, desde que ela começou a se estabelecer no país. Essa especialização veio atender uma demanda do mercado por profissionais que ajudem as empresas a enfrentar o desafio de produzir sistemas inovadores e de alta qualidade de uso, em particular no contexto de transformação digital cada vez mais acelerada e com o advento de novas tecnologias e mecanismos de interação. Nosso objetivo é formar profissionais especializados, capazes de exercer os papéis de designer de UX UI, pesquisador de UX, arquiteto de informação ou papéis de liderança e experiência do usuário e empresas, buscando aperfeiçoar sua capacidade tecnológica. Ao final do curso, você será capaz de conduzir pesquisas com usuários seguindo abordagens qualitativas e quantitativas, visando a descoberta de objetivos, necessidades, preferências e valores dos usuários e stakeholders, explorando o espaço de problema e produzindo insumos para o design e desenvolvimento de sistemas computacionais e interativos com alta qualidade de uso. Você também estará capacitado a projetar interações usuários-sistema e interfaces com usuários de sistemas computacionais e interativos para diferentes contextos de uso e através de diferentes dispositivos, utilizando as melhores práticas existentes na literatura e no mercado. E fechando o conjunto essencial de atividades de HCI UX, você saberá avaliar a qualidade de uso de sistemas computacionais e interativos, funcionais ou em fase de construção, visando a identificar oportunidades de melhoria e auxiliar no planejamento da implantação desses sistemas. Você será preparado para o mercado com disciplinas que equilibram teoria e prática, aplicando conhecimento ao final de cada módulo em um projeto real, que consolida o seu aprendizado e a sua aptidão para a atuação no mercado. Aproveite essa oportunidade. Esperamos por você!